Música Ministro do Interior, se tal prioridade, adia estatuto lei Peneteli, onde reativa membro Peneteli reformando sirenia a serviço. Ministro do Interior, Francisco Guterres Ateten, durante la oranato sida, se tal prioridade, adia estatuto lei Peneteli, ato membro polícia reformado, ato sida, limanoura sirenia a serviço. Ministro do Interior e caring das outras tipos de populações como sen gratuções. Sirei comuns khatilization, trein conựa intervenis cum cleariatricionais, para quem pensa serão gratuita deеп estator. composto preços de autoridade, lapção para ser 31 e Shauna de Bat полáfita, e preços da humanidadeели, atodu negative profundo natural, sobre reposição for importantidade com seus tribe 1k Brasil. Artes, menugI, sirei comuns no grupo de organizazione a serviço, Francisco Guterres Atutan, governo da CNMOS, autoriza membro polícia a tutuir o grupo Arte Marciais. A polícia tem juramento de direito, juramento de estado, juramento de bandeira retéle, juramento de bactérias, juramento de cana, juramento de cana, não se ele, 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 não se ele. Desculpa, tem que sair. A polícia tem que ser neutro, profissional, rodeado. Antes de membro polícia a tutoria lima no restrição, reforma baseada no estatuto pessoal penitente, lei número nenu residencia para rihunrua Ronesian Rua, artigo atu sida, renu residen, ua luka tak, membro nebe idari tonen nulu, tamo naba reforma. John Carlos Marito da Costa, ZMN.